E tudo que a gente faz, a gente faz é em cima de dados, a gente não sai fazendo as coisas de orelhada. Exato. Quando se falava do Hospital do Olho, as pessoas ficavam assim, é o Hospital do Olho, que ideia louca. Mas nós sabíamos que tinha 5 mil pessoas, a gente tinha feito um levantamento, 5 mil pessoas na fila de espera, só em Duque de Caxias, que morriam e não conseguiam a cirurgia. Aí eu soube, aqui em Duque de Caxias, a última vez que tinha acontecido a cirurgia nos olhos, foi uma equipe que veio dos Estados Unidos, que foi um antigo Duque, fez um mutirão para atender 100 pessoas. 100 pessoas. E a gente faz isso, mais do que isso, por dia. Que coisa impressionante. Aí, quando nós inauguramos o Hospital do Olho, não tinha 5 mil pessoas, tinha 20 mil pessoas aqui em Duque de Caxias. E as pessoas vão envelhecendo, você vai ao Hospital do Olho lotado, sempre lotado. Eu estou falando assim com uma voz mais leve, para poder poupar minha garganta. Domingo eu fiz 10 discursos. Aí, você vê o Hospital do Olho sempre lotado, você vê o que ampliar o Hospital do Olho.